Aí, aí, eu tô ansiado, você vai, vamos? Pra onde? A gente vai ir numa Bíblia se a gente divide a conta? Olha que gostou, gente. É uma humilhação, né? Na Bíblia. Vai, gente. Eu não vou dar um abraço. Ai! Você vai me dar um chique, é muito amor de amor. Um abraço. Ah, eu vou falar. Na verdade, você vai ficar um abraço. Porque eu acabei de chegar de fora do baile, gente. Dispulpa. Eu quero fazer uma viagem fora da Maricona Picurino. Atendei ao meu pedido com urgência. Serei grata para o resto da vida e todos refitam agora. Aleluia! Aleluia! Oê! Aleê! Eu não vou ter complicado esse meu casamento com vocês. Eu não sei. Oxe, eu acho. Vem com a gata, né? Mas eu tenho que falar. O marido vai aparecer com os meus filhos. E aí, eu posso falar. Ai, eu vou. Eu acho que eu tenho uma cadeira pra ela. Mas, assim, gata, a gente vai ficar de creme em chocolate. Porque, assim, eu não tenho uma outra rosta. Ai, que medo! Não, não. 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 Olha aí, ó. Já ficou toda adiçada. Pô, ó. Faltou desculpa de patina. Gente, que louco. Estou chocada. Se quiser, a gente pode fazer uma parceria. Não, não tem problema. Estou precisando de uma passinha de palmas. Adoro. Brasil! Brasil! Eu vou fazer ela, gente, só com aguardamento! Isso! Agora! Ô, Brasil! Jatinha, começando! Quatro mulheres velhíssimas! Pra gente ouvir! Quatro, meu filho! Vai aqui! Sobre! Olha aí, velho! Você pode ir melhor!